Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da loja do Saia de Saia. Pra quem me acompanha já sabe que eles são parceiros aqui nosso desde o comecinho do canal, a gente já tá indo pra 5 anos de canal. Então gente, tem tempo de casa aí, hein? Se tem tempo de casa, porque o negócio é bom. Então, pra quem não sabe, o Saia de Saia, eles tem loja física e loja online. Então eles tem loja em Sorocaba, em Americana e agora eles vão ter uma outra loja que se eu não me engano vai ficar em Montes Altos, eu acho, tá? Eu não sei ainda, eles vão inaugurar, mas assim que inaugurar eu venho contar aqui pra vocês em primeira mão. Então, gente, eles tem a loja física, então se você for da região vale super a pena você ir na loja, conhecer a loja. É um atendimento VIP, tá? E se você não é da região, não mora perto, não tem como ir nas lojas, nem na da Americana e nem na de Sorocaba, não tem problema, gente. Compre pelo site, compra pelo WhatsApp. As meninas atendem vocês super, elas são, pensa assim, é um atendimento top. Você fala o que você quer, gente, elas tiram foto, mandam tudo pra vocês. O atendimento é top, então, gente, não fiquem tristes se não der pra vocês irem na loja, tá? Tá? Toda terça e quinta chega novidade tanto na loja física quanto na loja online, tá? Detalhe, o Saia de Saia só trabalha com tecidos exclusivos e de grandes marcas. E eles não trabalham só com tecidos, eles trabalham com aviamentos tops, tá? Gente, pensem em aviamento top, é lá que vocês encontram. Uma coisa diferente é lá que vocês encontram, tá? Então, eles também trabalham com aviamentos e também trabalham com roupas prontas. Eles têm bastante peças de saia, de blusas, de vestidos, então, vale super a pena. Então, mesmo que você não costure, não tem problema. Você consegue comprar roupa que você quer lá, com o tecido que você quer, porque eles vendem, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre a loja, pode me deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Então, eu vou mostrar pra vocês os tecidos que eles me enviaram e babem nesses tecidos. Olha as cores desse tecido. Super tendência, tá? Chegou aqui. Primeira mão pra vocês, os tecidos neon. Eu recebi muitos pedidos pra confeccionar peças neon, porque o pessoal queria colocar pra vender. Tem bastante seguidora minha que tem loja e aí elas querem fazer peças que estão na moda com tecidos neon, mas não sabem que tipo de peça que dá pra fazer. Gente, dá pra fazer qualquer peça. O gosto, o seu gosto, o gosto da sua cliente, o que você quiser, dá pra fazer. É um tecido comum. A única coisa que muda é a cor. E aí, você usa com outras cores neutras, né? Então, eu vou mostrar agora pra vocês, um por um, tá certo? Olha como vem super embaladinho. Detalhe que ela aposta num dia, chega no outro. Eu não sou de Sorocaba, eu sou de Campinas. Chega super rápido, super bem embalado. Eu nem tirei ainda aqui pra mostrar pra vocês como eles vêm tudo bem embaladinho, tudo enroladinho no papel de seda. Gente, pensa. Ó, vou deixar aqui os dados do cartãozinho, mas tem todos os dados do Saia de Saia aqui embaixo no bloco de informação, tá certo? Então, tem todas as lojas, telefone, WhatsApp e o site, tá certo? Então, agora, vamos para os tecidos. Vou mostrar um por um, então, pra vocês. Primeiro tecido que eu vou mostrar, gente, essa malha canelada neon. Ela é amarelo neon ou verde neon? Eis a minha dúvida do problema que eu tenho de cor. Eu acho que é um amarelo, porque o verde é esse. Esse mesmo, é um amarelo. Gente, eu tenho um sério problema com cor. Gente, essa malha canelada, eu falei até nos stories quando chegou pra mim. Pensa numa malha canelada encorpada. É muito encorpada. Geralmente, malha canelada, elas são finas. Essas aqui são bem encorpadas. Tem bastante elastano, então, elas são grossas, tá? Então, não corre risco do quê? De ficar transparente. A gente não precisa de forro. Por quê, gente? Usar forro neste calor, ninguém merece. Vamos falar, né? Então, com essa malha, por ela ser bem encorpada, olha, Não tem necessidade do forro, tá? Então, este foi o primeiro tecido. Olha, os tecidos canelado e neon, eu não vou dar... Eu não vou fazer votação, porque eu já sei o que eu vou fazer com cada um deles. Até porque vocês já tinham me pedido e mandado modelos do que vocês queriam. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Agora, as outras malhas, sim, vocês vão fazer votação. E eu vou até fazer uma brincadeirinha bem bacana aqui com vocês. Então, o primeiro tecido eu recebi dessa daqui, este amarelo neon. Gente, olha, eu amo esses tecidos neon. Não é a primeira vez, né? Que vem na moda, eles já estiveram na moda há um tempo atrás e eu amo, de paixão. Olha isso. Olha este verde neon. Que tudo! Gente, ah, deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Deixa eu tirar uma foto pra pôr no blog e vou mostrar de pertinho pra vocês. Ó, também. São todas malhas caneladas, olha aqui. Super encorpadas, ó, com bastante elastano. Pensa nos tecidos top, minha gente. É esses daqui. Vocês querem ficar na moda? Dá pra fazer até pro carnaval, tá? Eu não pulo carnaval, lembrando o quê, né? Mas eu vou fazer roupas e eu vou usar sim, gente. Eu sei que tem gente que fica um pouco com medo de usar. Mas não precisa. Dependendo do modelo de peça que você põe, fica lindo. Gente, fica lindo em todos os tons de pele. Então, vamos se jogar nessa nova onda aí de neon, né? Olha este pink. Olha isso, gente. Que tudo. Ele é bem... Esse daqui, eu acho que o pink fica mais bonito em quem é bem morena. O pink e o laranja eu gosto... Acho lindo em quem é morena. Gente, maravilhoso. Olha essas malhas. Olha isso. Já tem, então, um projeto pra cada uma desses daqui. Vou postar um por semana. Então, já corre lá pra adquirir a sua malha canelada neon, pra você não ficar sem. E também temos a laranja. Olha este laranja. Gente, olha que lindo. Fala sério. Maravilhoso, tá? Então, essas são as malhas caneladas neon que eu recebi. Então, foi uma laranja, uma pink, uma verde e uma amarela. Os próximos tecidos são todas lesse de malha. Gente, um minuto de silêncio pra essas lesse. Porque o que falar dessas lesse de malha? Olha isso, gente. Pra quem não conhece lesse, elas são todas trabalhadinhas, furadinhas. Tá vendo? E olha a estampa disso, que delicado. E essa daqui, ela é de malha. E ela tem bastante elastano, tá? Essa daqui, no caso, dependendo do que você for fazer, você precisa pôr forro. Porque ela é furadinha, tá? Então, se você for fazer algo como um vestido ou uma saia, então, tem a necessidade do forro por isso. Porque o tecido em si não é transparente, mas por ele ter os furinhos. Então, qual vai ser a brincadeira que eu vou fazer com vocês aqui com essas leses de malha? Gente, essas leses estão super em alta, né? Então, dá pra gente fazer vários projetos bacana. Então, eu vou falar pra vocês a metragem que eu tenho de cada uma, tá? E o primeiro e-mail que eu receber, tá? Eu vou pôr aqui o meu e-mail. Você vai me mandar um e-mail com uma foto de um projeto pra mim fazer. Então, o primeiro e-mail que eu receber pra essa lesse azul, pra cada uma delas. Então, você vai escrever lá. Lesse azul, lesse poá e lesse branca. O primeiro e-mail que eu receber, eu vou fazer o projeto com a foto que vocês me mandarem. Mas, lembrando, vamos lá, vamos a alguns pontos, gente. Não adianta vocês pegarem e me enviarem uma foto de um tecido de festa que ele tem um caimento totalmente diferente desta malha, entendeu? Então, procurem pegar tecidos com o mesmo caimento. Lembrando que a quantidade de tecido e que é uma malha vazada. Ela tem os furinhos. Então, fiquem atentas nisso. Não é todo modelo que combina, tá? Então, na hora de vocês me enviarem um e-mail com a foto, pensem em tudo isso. Só porque, gente, se vocês me enviarem um modelo, que seja o primeiro e-mail, mas se vocês me enviarem um modelo de uma saia, não sei, deixa eu pensar aqui. Não consigo imaginar nada, assim, mas se vocês me enviarem uma foto que eu veja que não tenha como pelo tecido, aí não tem como eu fazer. Então, por favor, vamos ter cautela na hora de escolher, tá? Lembrando sempre do tecido. Isso é até bom pra vocês irem aprendendo o que fazer com o tecido, com a metragem que a gente tem. Então, eu vou fazer agora a medição dessa daqui. Vou passar e o primeiro e-mail que chegar pra mim com a foto vai ser o projeto que a gente vai fazer. Acabei de medir. Então, essa em azul, eu tenho 1,40m. Então, já tá valendo. Já pode me enviar um e-mail escrito no título LESSE AZU e a foto do que você quer. E você pode colocar seu nome, que daí, quando eu fizer o vídeo, eu vou colocar o nome da leitora que me mandou a foto, tá? Vai ser como se fosse a sua criação. Então, quando você me enviar o seu e-mail com a fotinho do que você quer, você me manda o seu nome que eu coloco lá. Se você quiser mandar até uma fotinho, eu coloco no vídeo da confecção da peça, ok? Então, já tá valendo pra essa daqui, essa LESSE AZU. Essa outra LESSE, gente, de poá com flor. Poá já tá super em alta, né? Olha que estampa maravilhosa, gente. Ai, essa aqui é tudo. Olha isso. Toda trabalhada, tá vendo? E todas são de malha, tá? Maravilhosas. Maravilhosas essas LESSE de saia de saia. Então, essa daqui também. Você vai colocar no título pra mim. Você vai colocar lá, LESSE POÁ. E aí, você me manda a foto, seu nome. Se você quiser pôr uma foto sua, você manda a foto. Que daí, eu posto no vídeo, quando eu fizer a peça, todos os créditos a você, tá certo? Então, já tá valendo também. Já manda seu e-mail, tá certo, gente? Esqueci de falar, essa daqui eu tenho 90 centímetros, tá? Então, essa daqui a quantidade é menor, não é tudo que dá pra fazer. Então, nós temos 90 centímetros dessa de poá. E a próxima, vocês podem colocar com LESSE branca, mas ela não é branca, tá vendo? Ela é o fundo branco e ela tem... Gente, olha isso. Olha esse trabalhado. Deixa eu tirar o zoom. Olha este trabalhado, que maravilhoso. Ela tem esses pássaros. Maravilhosa. Eu vou tirar a medida dela também e já passo certinho. Daí, no título, vocês colocam LESSE branca e a fotinho, tá bom? Mesmo esquema das outras. Essa daqui eu também tenho 1,40m e já tá valendo. Já começam a mandar e-mails com foto. O primeiro e-mail recebido vai ser o da peça confeccionada e você vai levar todos os créditos, tá? É lógico que eu sei que você vai pegar a foto da internet, enfim. Então, como é inspiração, mas foi você que mandou a foto, você que ganhou. Então, eu vou dar todos os créditos pra você. Então, mandem e-mails com foto. Se você quiser mandar a sua fotinho, pode mandar que eu posto no vídeo, hein? Você vai aparecer aqui no Afinatadas da Moda. Então, tá aqui todos os cortes que chegou lá do Saia de Saia. Tá, meninas? Qualquer dúvida que vocês tenham, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ou pode entrar em contato direto com o pessoal do Saia de Saia. Já compra os tecidos, porque depois, quando eu for fazer as peças, acaba e vocês ficam reclamando que não tem mais o tecido. Porque esgota. Gente, então, eu vou aguardar os e-mails pra fazer a confecção daquelas peças lá da LESSE, tá? Já podem mandar a partir de agora. Então, só fiquem atentas, então, ao modelo que vocês escolherem pela quantidade de tecido e o tipo de tecido, tá certo? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero em vocês, então, no próximo vídeo que a gente já vai estar fazendo uma dessas peças.